Esperança 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 Boa 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 Joelho 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 Pausa 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 Gostar 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 Vai 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 Perna 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 Nariz Sorriso 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 cronograma cronograma esperança esperança boa boa joelho joelho pausa pausa gostar gostar vai vai perna 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 nariz nariz sorriso 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 cronograma 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 chantar 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 ovum 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 tigela 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 amarbo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Sentar 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 Vido do pé 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 Dormir 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 Costa 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 Chantar 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 Elefante 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 Ovo 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 Tigela 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 Amarbo 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 Floresta Floresta A floresta A floresta Sentar 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Dormir Dormir Costa Costa Bombear 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 Fresco 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 Tone 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 Stomagum 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 Mat 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 Jardim 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 Dança 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 Bravo 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 Certo 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 Porco 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 Bombear Bombear Fresco Fresco Tor Tor Estômago Estômago Mate Mate Jardim Jardim Dança Dança Bravo Bravo Certo Certo Porco Porco Coutar 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 Grosso 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 Trancar 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 Puxar 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 Empurrar 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 Chuteiras 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 Forte 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 Manter 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 Encontrar 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 Vésibol 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 Clutar Clutar Grosso Grosso Trancar Trancar Puxar 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 Empurrar 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 Chuteiras Chuteiras Forte 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 Manter 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 Encontrar 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 Vésibol 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 Açúcar 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 Segue 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 Mau 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 Transport Transportar 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 Romance 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 Coelho 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 Conhecer 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 Avô 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 Filha 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 Comer 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 Açúcar Açúcar Segue Segue Mau Mau Transportar 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 Romance Romance Coelho 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 Conhecer Coelho Conhecer 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 Comer Cheio 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 Nublado 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 Lição 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 Leite 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 Refeição Refeição Humano Humano Caminhar 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 Dinheiro Dinheiro Meçã 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 Tubarão 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 Cheio Cheio Nublado Nublado Lição Lição Leite Leite Refeição Refeição Humano Humano Caminhar Caminhar Dinheiro 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 Maçã Maçã Tubarão Tubarão Virar 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 Segredo 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 Porta 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 Apagador 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 Muito 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 Baixo 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 Latizo 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Guache 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 Visita 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 Virar Virar Segredo Segredo Porta Porta Apagador Apagador Muito Muito Baixo Baixo Latido Latido Carne de porco Carne de porco Guax Guax Visita Visita Águia 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 Selvagem 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 Outono 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 Ponto 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 Infermeira Enfermeira Infermeira Enfermeira Enfermeira Caro 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 Caro, caro, imenso, 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 imenso. Presente, 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 presente. Café da manhã, café da manhã, café da manhã. Café da manhã, viagem, 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 viagem. Ráguia, ráguia, selvagem, selvagem. Otono, otono, ponto, ponto. Enfermeira, enfermeira. Caro, caro, imenso, imenso, presente, presente. Café da manhã, café da manhã, viagem, viagem. Por, 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 chapéu, chapéu, chapéu. Vender, 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 vender. Médico, 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 médico. Compreendo, 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 ampla, 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 ampla. Ampla Bicicleta 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 Lugaz 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 Seco 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 Antes 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 Pôr Pôr Chapéu Chapéu Vender Vender Médico Médico Compreendo Compreendo Ampla 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 Bicicleta 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 Lugaz 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 Seco 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 Antes 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 Bebida 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 Barato 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 Jovem 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 Joulai Bol Joulai Bol Joulai Bol Joulai Bol Comida 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 Fortuna 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 Ponto Dirigir 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 Wag Gravata 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Bebida Bebida Barato Barato Jovem Jovem Volaibol Volaibol Comida Comida Fortuna Fortuna Ponto Ponto Dirigir Dirigir Gravata Gravata Para trás Para trás Ver 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 Calça 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 Através 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 Rápido 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 Caderno 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 Gritar 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 Preocuprão Co See Coelphino 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 Colfinho Trabalho 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 Cura 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 Ver Ver Calça Calça Através Através Rápido Rápido Caderno Caderno Gritar Gritar Preocupação Preocupação Colfinho Colfinho Trabalho Trabalho Cura 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 Mãe 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 Ter 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 Academia 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 Sanduíche Sanduíche Com fome Com fome Com fome Com fome Algiria Boca 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 Golpe 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 Chão 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 Saltar 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 Mãe Mãe Ter Ter Academia 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 Sanduíche Sanduíche Com fome 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 Golpe, golpe, chão, chão, saltar, saltar, descansar, descansar. Descansar, descansar, pescoço, 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 berbeiro. Berbeiro, escova, escova, escova. Rato, rato, rato. Rato, placa. Placa, placa. Veja, veja. Veja, veja. Quente, quente, quente. Uralha. Uralha. Tesouras. 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 Descansar. 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 Pescoço. Pescoço. Berbeiro. Berbeiro. Escova. Escova. Rato. Rato. Tear. Etude. Mesmo서, pente, quente. V rates. Qu sungol. Andes. Ouwe. Record. Sofruto. Orelha Tesouras Tesouras Ventoso 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 Escolher 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 Chegas 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 Viver 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 Cozinha 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 Vitória 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 The 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 Imagem 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 Preto 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 Herói 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 Ventoso Ventoso Escolher 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 Chegar 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 Viver Viver Cozinha 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 Vitória Vitória Da Da Imagem 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 Preto 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 Herói Herói Pai 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 Sobrinha, a régua, a régua, a régua, a régua, cortar, 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 cortar. Bode, 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 vegetal, vegetal. Vegetal, vegetal. Geléia, geléia. Geléia, geléia. Toque, 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 toque. Feio, feio. Feio, feio. Precisar. 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 Pai. Pai. Sobrinha. Sobrinha. A régua. A régua. Cortar. Cortar. Bode Bode Vegetal Vegetal Geleia Geleia Toque Toque Feio Feio Precisar Precisar Baixa 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 Acertar 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 Amiga 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 Fic 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 Desculpa 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 Agora 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 P P P P P Grand 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 Bossa 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 Usso 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 Vaiše Vaiše Acertar Acertar Amiga Amiga Fique Fique Desculpa Desculpa Agora Agora P Pé Pé Grande 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 Bolsa Bolsa Osso Osso Sonho 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 Depois de 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 Cantares 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 GUMVEIRO EXPERIMENTARES EXPERIMENTARES PERGAR NADAR PERGUNTE-SE 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 VOTO 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 FAMÍLIA 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 SONHO SONHO DEPOIS DE DEPOIS DE DEPOIS DE CANTARES CANTARES BOMBEIRO 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 EXPERIMENTARES EXPERIMENTARES PERGAR PERGAR NADAR 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 PERGUNTE-SE PERGUNTE-SE VOTO VOTO FAMÍLIA 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 NEGRAU 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 GATO 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 carne 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 out 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 export 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 país 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 relógio 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 futebol 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 orgulho 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 doente 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 degrau degrau gato gato carne carne auto auto e 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 Apreciar. Palco. 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 Pato. 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 Comprar. 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 Fritar. 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 Pipa. 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 Comced. 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 Pele. 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 Leva. 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 Senhorita. Senhorita. Apreciar. Apreciar. Palco. Palco. Pato. Pato. Comprar. 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 PEL PEL LEVA LEVA REPOSA 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 PEL REPOSA PEL 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 LONG 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 Longo Memória 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 Avô 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 Fora 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 Ausente 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 Ventista 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 Estude 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 Sangue 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 Reposa Reposa Por aí Por aí Longo Longo Memória 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 Avô 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 Fora 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 Avô 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 Dentista Dentista Estude 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 Sangue 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 Louco 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 Peito 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 Quer 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 Socorro 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 Saia 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 Rompas 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 Vivo 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 Mão 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 Difícil 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 Louco Louco Peito Peito Quer Quer Socorro Socorro Saia Saia Rompas Rompas Vaca Vaca Vivo Vivo Mão Mão Difícil Difícil Mover 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 Somente 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 Cor 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 Aprender 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 Olho 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 Cotovelo 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 Pequenum. Darf. Garfo. Frumiga. Mover. Mover. Somente. Corre. Aprender. Aprender. Olho. Olho. Cotovelo. Cotovelo. Cozinhar. Cozinhar. Pequeno. Pequeno. Garfo. Garfo. Formiga. Formiga. Dente. 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 Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Braço 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 Flor 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 Contra 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 Cedo 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 Velozes 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 De volta De volta De volta De volta De volta Teão 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 Amarelo 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 Dente 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Braço Braço Flor 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 Contra 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 Cedo Cedo Tão Amarelo Azidar 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 Ferver 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 Elnav 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 Frio 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Pegue 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 Molhado 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 Pat 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 Claro 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 Ombro 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 Azidar 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 Ferver Ferver Aeronave 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 Eeronave Aeronave Eero Eero E level E Termine E Com licença Com licença. Pegue. Pegue. Molhado. Molhado. Pate. Pate. Claro. Claro. Ombro. Ombro. Triste. 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 Convite. 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 Exposição 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Professor 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 Água 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 Crescer 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 Faca 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 Prisão 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 Responda 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 Triste Convite Exposição Exposição Ficar de pé Ficar de pé Professor Professor Água Água Crescer Crescer Faca Faca Prisão Prisão Responda Responda Cadeira 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 Costoleta 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 Exame 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 Juntos 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 Camisa 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 Wattes 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 Filho 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 Dedo 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 Aguarde 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 Vistem 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 Cadeira 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 Costeleta Costeleta Exame Exame Juntos Juntos Camisa Camisa Vattes 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 Filho Filho Dedo Dedo Aguarde Aguarde Vê-se-tem Vê-se-tem Desenhar 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 Preencher 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 Doce 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 Contar 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 Medo 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 Orar 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 Gis 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 Casal 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 Cola 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 Escrever 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 Desenhar 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 Preencher 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 Doce Dose Contar 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 Medo 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 Orar Orar Giz Giz Casal Casal Cola Escrever Escrever Interruptor 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 Sozinho 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 Contagem 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 Legal 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 Assar 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 Verifica 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 Colocar 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 Ervilha 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 Casar 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 Fraco 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 Interruptor 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 Sozinho 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 Contagem Contagem Legal 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 Assar 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 Verifica 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 Colocar Colocar No Levinha Levinha Ervilha 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 Lápis 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 Volta 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 Morrer 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 Feliz 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 Clima 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 Dizer 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 Borboleta 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 Vejo 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 Val 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 A Luna A Luna A Luna A Luna A Luna A Luna Volta Volta Morrer Morrer Feliz Feliz Clima Clima Dizer Dizer Borboleta Borboleta Vejo Vejo Val Val Aluna Aluna Usar 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 Sobrinho 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 Prata 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 Popt 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 Patrão 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 Velho 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 Torre 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 Mentira 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 Buraco 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 Erro 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 Usar Usar Sobrinho Sobrinho Prata Prata Pópto Pópto Patrão Patrão Velho 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 Torre Torre Mentira Mentira Buraco 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 Erro 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 Esperar 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 Almoço 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 Passar 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 Mudança 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 Ténis 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 Azul 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 Doces 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 Cavalo 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 Mandar 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 Esperar Esperar Almoço Almoço Passar 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 Mudança 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 Tênis Tênis Ódio 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 Azul 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 Doces 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 Cavalo 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 Mandar 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 Ensinar 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 Fumaça Fumaça A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA Inferior 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 falar 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 pintura 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 policial 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 paz 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 Atrás 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 LÍNGUA 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 CÃO 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 Ensinar 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 A FUMAÇA 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 INFERIOR 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 FALAR 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 PINTURA PINTURA POLICIAL 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 PEIXE 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 ATRÁS ATRÁS LÍNGUA 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 CÃO 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 TIA 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 ANEL 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 MUSCULO 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 CINZENTO MUSCULO CINZENTO Lroom POGAS 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 Pugás Pugás Mosca 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 Guarda 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 Mensagem 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 Urso 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 Rã 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 Tia Tia Anel Anel Músculo 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 Cinzento Cinzento Pugás 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 Mosca 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 Guarda Guarda Mensagem 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 Urso 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 Rã 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 Tertaruga 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 Ler 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 Jukita 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 Oficial 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 Mesa 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 Conversa 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 Terminar 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 Fácil 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 Bravo 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 Amor 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 Tartaruga 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 Lir 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 Joqueta Joqueta Oficial Oficial Mesa Mesa Conversa Conversa Terminar 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 Fácil Fácil Bravo 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 Amor 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 Venha 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 Faço 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 tio fêmea novamente elogio 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 Batata Batata Pimenta 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 Ótim Ótim Ótimo Ótimo Verde 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 Rocha 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 Cor 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 Ambos 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 Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Livro 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 Sujo 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 enviar 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 pimenta pimenta ótimo ótimo verde verde rocha rocha cor cor ambos ambos sala de aula sala de aula livro livro sujo sujo enviar enviar choro 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 osso 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 jardins lógico jardins jardins lógico jardins lógico jardins lógico bonita 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 coçar 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 Fábrica 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 Castanho 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 Lavar 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 Fino 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 Choro Choro Osso Osso Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Caçar Fábrica 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 Castanho Castanho Lavar 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 Fino Fino Lento 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 Pensar 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 Mueva 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 Corpo 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 Serpente 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 Rir 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 Em 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 Pão 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 Crida Crida Querida, querida, obrigado, 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 lento, lento, pensar, pensar, moeda, moeda, corpo, corpo, serpente, serpente, rir, rir, em, em, pão, pão, querida, querida, obrigado, obrigado, obrigado,